Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então tô pelo telefone, desbloqueei a tela Vai no seu contato e procuro o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje deu uma vontade de comer checa dela Que hoje deu uma vontade de comer checa dela Que hoje deu uma vontade de comer checa dela É, se eu tô com muita força, força e a mão do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Checa a malvada Checa a malvada Checa a malvada Chega do mal, chega malvada, chega do mal O que te pica é o cara sem limite O que te recebido, pode passar a visão Então ligar pra ela e chamar ela pra motel Então ligar pra ela e chamar ela pra motel Então tô pegando o telefone, desbloqueei a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Que hoje deu má vontade de comer chega em cadeira Que hoje deu má vontade de comer chega em cadeira Que hoje deu má vontade de comer chega em cadeira Que hoje deu má vontade de comer chega em cadeira Ela sentou com muita força, a força é mais do pau Ela sentou com muita força, a força é mais do pau Chega do mal não quebra, quebra, não quebra, não quebra, quebra, não quebra, quebra, quebra O pau Chegue a malvada, chegue a normal O DJ TK é o cara sem limite O DJ é o bebê do dedo O DJ é o bebê do dedo